Olá queridos e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje, mais uma vez, eu trago a atualização para vocês desse kit da Cosmos para plantar plantas carnívoras. Um pequeno experimento aqui e eu vou mostrar para vocês hoje na atualização 10 como elas estão. Bom, essa aqui é a Dionéia e a gente pode contar aqui uns 5 brotinhos dela nascendo. Essa coisinha branca aqui do lado, sei lá, é alguma coisinha que caiu aqui, parece aqueles paraquedinhos, sei lá, e não faz parte da planta. O substrato dela, da terra, está bem molhado e ela está bem, ela está crescendo, mas bem devagarzinho. Essa aqui do lado direito também é uma Dionéia, que é aquela planta que abre a boca e fecha, sabe? Que a gente já mostrou aqui no canal, uma bem grande, crescida. E olha só, aqui ela até que está parecendo um filhotinho de Dionéia, né? Porque ela está com uns pelinhos e tal e está crescendo. Está maior ainda que a outra. Essa aqui do meio é a Mimosa. E ela também, olha só, é a que está melhor. Ela está bem compridinha. Ela cresceu bastante já, mas eu acho que se deve ao fato das plantas serem diferentes e cada uma ter o seu tempo de crescimento mesmo. Porque todas estão juntas no mesmo espaço. Também tem a ver com o tipo de semente que foi plantada. De repente uma semente era melhor que a outra e tal. Mas é claro que vai demorar ainda um pouquinho mais de meses aí para elas crescerem e virarem plantas adultas. E a gente conseguir ver elas como plantas carnívoras mesmo. Mas eu vou mostrando para vocês aqui no canal conforme elas tiverem uma diferença bem grande. A Mimosa é bem interessante porque aquela planta que você quando toca, ela fecha. Não sei se vocês já viram. E olha só, já dá até para ver aqui ela funcionando. Olha que bonitinha. Ela tem uns pelinhos também, que quando cai algum inseto, ela tem a sensibilidade e fecha. E só depois de um tempo ela abre de novo. Então é bem legal esse tipo de planta porque ela é bem interativa. A gente consegue ver ela se mexendo e tal. É bem diferente, né? Deixa eu ver se todas as folhinhas dela fecham. Ai, que bonitinha. Todas já estão bem funcionando, bem grandinhas. A gente já consegue ver. E eu estou ansiosa para ver como vão ficar as dionéias. Que aqui parecem até ser mini dionéias, né? De tão pequenininha que elas são. Bom, de qualquer forma, assim, não está muito, muito quente para elas crescerem. Elas são plantas que precisam de sol intenso. Então eu não sei se elas vão ficar muito bem. Elas estão na água aqui, conforme diz lá o manual. Não sei nem se elas só, por enquanto, só elas vão se alimentar só de mesmo fotossíntese. Porque elas estão muito pequenininhas para conseguirem mastigar qualquer tipo de inseto, não? Bom, eu acho bem legal esse kit. Eu gosto de ver as mudanças que as plantas estão passando. De qualquer maneira, eu vou mostrando para vocês como que elas vão crescendo, como que elas vão se desenvolvendo. Eu acho que a mimosa é a que vai crescer mais rápido. E a gente vai conseguir ver bem ela comendo alguma coisinha. Então, se inscrevam no canal para não perder com esse novo vídeo e atualização for lançado. E se você já gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu curtir. E deixem para mim um comentário legal também, sobre o que vocês acharam dessa atualização. Até o próximo vídeo, então, gente. Tchau!